Somos loucamente ricos. Vamos nadar em dinheiro. Eu vou mergulhar. Não se esqueça de se inscrever e curtir. Harry e Anne decidiram adotar. Eles mal podem esperar pra conhecer sua filha. Ela tá aqui. Tá na hora. Quem tá aqui? Oi, eu sou o Caroline. Essa roupa não tá boa. Espera aí. BAM! Vocês tiveram sorte. Eu sou rica. Não, vocês não entenderam. Eu sou muito rica. Ei, pra onde se foi? Ah! Sim, sim, sim! Finalmente! Por favor, entre. Fique à vontade. Ah, não. Não vamos morar aqui. Aqui está a nossa nova casa. Pai, o que você acha? Uau, isso é incrível. Fiquem à vontade. Eu vou só atender essa ligação e depois mostrar pra vocês. Os novos pais estão tão animados que nem conseguem falar. Oba! Yei, yei! Isso é tudo nosso. É tão bom e espaçoso. Eles até colocam dinheiro na ladeira. Eles até colocam dinheiro na ladeira. Inacreditável. Olha a biblioteca. E tem dinheiro por toda parte. Os adultos também podem agir como crianças às vezes. Sim, 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 somos milionários. A vida é incrível. Eu tô tão feliz. Tem até uma piscina. Yes! Eu tô de volta. É... Vocês estão bem? Oi, querida. Sim. Todos os ricos têm que jogar golfe. Olha. Você pega uma bola, um taco, mira e acerta. Aqui está. Impressionante. Agora você tenta. Vira o taco. É a primeira vez dele. Ha! Tá aí. Ah, não tão apiado. Pra onde foi? Pelo menos eu acertei. Tá arruinado. O que você fez? Foi sem querer. Nós podemos cuidar disso. Tá aqui uma compensação. Posso comprar cinco deles agora. Vou tentar de novo. Querido, o que você tá mirando? Vai pegar agora. Não é tão fácil jogar golfe debaixo d'água. Especialmente para iniciantes. Peguei. Oi, meninas. Ele é meio estranho, né? Sai, agora mesmo. Carolina está se preparando para uma festa. O vestido cai como uma luva. Não. Minha filha? Assim? Para. Aqui. Tá errado. É muito curto. Você não vai alugar nenhum. Ah, é? Tudo bem. Gente, a festa vai acontecer. Vamos botar para quebrar. Parece que Carolina está gostando de estar perto dos seus amigos e se vingando. Ei, nós não aprovamos isso. É tão bom aqui. Eu amo isso. Querido, o que é isso? Tem outra criança na casa? Fofurinha. Oi. Aproveite. Que adorável. Ah, isso? É apenas um guarda levando dinheiro para uma caminhada. O que você esperava? O dinheiro também precisa de ar fresco. Eu vou pegar um pouco como minha mesada. Tira as mãos. Ah, o que foi isso? É hora de você estudar para as provas. Pega esses livros. E eu vou tirar isso por enquanto. Como eu faço para lidar com tudo isso? Na realidade. Como você está? Ótimo. Abra isso. Uau. Sorte a minha. Bom trabalho. Você está indo muito bem. Foi fácil. O que há de novo no Uhul? O que você está fazendo? Milhões de pessoas estão nos observando. Saia. Agora mesmo. Você deveria escovar os dentes. Uau. Pasta de dente especial. Inacreditável. Inacreditável. Agora vou ficar ainda mais rico. Vamos espremer um pouco mais de pasta de dente mágica e esperar. Eca. Você desperdiçou dinheiro. Bem, o que você pode fazer? Mamãe também precisa relaxar. Isso é ótimo. Quem está aí? Vou abrir. É para mim. Parece que alguém encomendou novos pais. Ufa. Foi um pesadelo. Eu me pergunto com o que Annie está sonhando. Mamãe está sonhando com uma chuva de dinheiro? Minhas fofas, vocês estão aqui. Bem, tudo bem. Bons sonhos. A festa foi muito divertida e acabou bem depois da meia-noite. Espero que eles estejam dormindo. Opa. Sabe que horas são? Nós estávamos preocupados. Eu vou cuidar disso. Oi. Preciso da sua ajuda. Vem agora. Olá. Aqui está o seu dinheiro. Avance o tempo. Considere feito. Então ele acelera o tempo. Agora é de manhã. Pronto. Tá aqui. São nove da manhã. Temos que trabalhar. Ah, estamos atrasados. Acho que eu vou tirar uma soneca. Eu adoraria um lanche. Definitivamente é uma tonelada de boa comida aqui. Vazio. Como eu poderia esquecer? Eu tenho um cartão de crédito. Isso mesmo. Tá aqui. Uau. Isso é uma loucura. Eu estou pronto. O que há de errado com ele? Nossa família feliz está relaxando lá fora. Quem é? Querido, tem um ladrão. Espera aí. Eu cuidarei disso. Eu só tenho que mirar. Opa. Nossa. Mãe, não se preocupa. Eu vou pedir ajuda. Que carro é esse? Um robô Transformer. Olha. Isso é ótimo. Opa. Modo errado. Entendi. Fora, amigo. O que eu perdi? Vamos ver quem está aí. Ninguém. Isso é estranho. Ah. Um meteorito. Mas Carol pode mudar o final pro jeito que ela quiser. De jeito nenhum. Bem. Eu vou te pegar. Não olhe. Estamos esperando alguém. Oi. Eu sou um inspetor tributário. Evasão fiscal. Sua propriedade está presa. Aqui. Já volto. Ah, não. Eu não gosto desse final de jeito nenhum. Alguém veio. Isso deve ser uma entrega. Quem é você? O proprietário voltou de férias inesperadamente. Estou apenas limpando. Que final você quer escolher? O primeiro, segundo ou o terceiro? Ou pense no seu próprio comente abaixo. E não se esqueça de curtir. Gostou do nosso vídeo? Então quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino. Não perca nenhum vídeo fascinante do Woohoo Wall Motion. E aí E aí E aí